Rude Cruz Vergonhador Mas contê-lo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma cor a trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Tem por uma cor a trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Eu me alegro na cruz Dela vem graça em luz Graça em luz Para a minha santificação E por uma cor a trocar Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Vamos lá Tem por uma cor a trocar Tem por uma cor a trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre lembrar E sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da cruz Uma parte da glória E de Deus Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Se morrer eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Tem por uma cor a trocar Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz